Mais AVZ na NAB aqui no stand da Easy Focus, porque assim galera, é claro que é legal a gente visitar os stands maiores, mas tem soluções novas de fabricantes não tão grandes que são igualmente geniais ou até mais. Aqui na Easy Focus, eles têm uma solução baseada em infravermelho, um laser infravermelho, que o presidente acabou de me explicar que é iSafe, ou seja, não tem problema nenhum se tiver um olho ali na frente. E qual foi a sacada dos caras? Eles têm esse sistema que eles batizaram de melhor amigo do primeiro assistente, do foquista, que é o cara que fica ali desesperado, às vezes tem que anotar a marcação de foco e tudo mais, e isso acabou. Como você está vendo aí agora, tem uma solução, eles montam um tripé do lado com uma tela, uma referência incrível, uma grande resolução e tem um mouse. E simplesmente o que o foquista faz é clicar no assunto em primeiro e segundo plano, aonde ele quiser, e o sistema via esse laser que eu expliquei, via infravermelho, vai e faz o foco milimétrico perfeito. E você deve estar se perguntando, como é que essa mágica incrível acontece? Não é simples, mas dá pra gente contar o segredo. Aqui, ó, essa cabeça aqui, tem o laser, o infravermelho, que consegue mapear o assunto que está na frente dele, e esse controle, esse rig, ele é conectado no follow focus, ou seja, como eu disse, ele substitui o lance do primeiro foquista, do primeiro assistente, na verdade, ter que ficar corrigindo a parada na mão. Então, ele usa essa cabeça pra fazer a medição, então, ou seja, ele consegue mapear via raio laser as distâncias, e aí, a partir disso, ele faz o foco perfeito, porque ele está alinhado no anel de foco da lente. Cara, muito legal, né? Claro que já tem gente usando no Brasil a RGT, essa emissora aí de televisão que tem no Brasil, já está usando essa tecnologia, não sei se pra novela, não sei se pra futebol, mas o serviço está dado, Easy Focus, uma solução sensacional que eu quero ter, e eu não vou nem perguntar o preço, que deve ser muito caro. Mas fica ligado, compartilha esse vídeo, marca com seus amigos, que daqui a pouco a gente volta, a qualquer momento, com mais novidades da NAB 2015. AVZ na NAB, hashtag, posta aí, chama a galera.